A mesma voz, um litoral ao sertão Lula e Danilo estão prontos pra cumprir a missão O tempo bom vai voltar, a gente quer mais mudança Fazer uma nova história, é acender a esperança Danilo, Tereza e Lula, de mãos dadas vão fazer Pernambuco e o Brasil, acelerar e crescer Danilo e Lula, Lula e Danilo Nosso futuro pede coragem e decisão Em Pernambuco, nasce o sonho Danilo e Lula, vão ser realização